Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Parabéns 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 pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Olá, meu amigo! Venha conhecer a TV Giramilho. 24 horas por dia, sem intervalos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Diversão garantida é com a Giramilho. Mili, Mili, beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro Ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro Ela tem um tico-tico Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi, já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver Você vai ver Giramile Giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Você já conhece as playlists da Giramile no YouTube? São diversos tipos de playlists Tem as longas Excelentes pra viagens As animadas Pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues Pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mili, 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 beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, mili, pra mamãe, pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça